A dessecação da soja é uma prática comum entre agricultores, principalmente ali em Mato Grosso, mas estudos da Embrapa revelam que a operação deve ser realizada dentro de um período recomendado para garantir o melhor desempenho das plantas. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com a Silvia Campo, ela é pesquisadora da Embrapa AgroSilvi Pastoril. A Silvia, bom dia, seja muito bem-vinda aqui então ao canal AgroMais, também ao canal Terra Viva. Estamos juntos aqui no AgroMais, tudo bem? Bom dia. Olá, Felipe, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Uma satisfação nossa em recebê-la aqui, viu Silvia? Bom, primeiro vamos aqui por partes, só para a nossa audiência muito plural, às vezes as pessoas não estão familiarizadas com algumas questões, então primeiro explica para a gente um pouco mais sobre essa prática da dissecação da soja, o que é essa dissecação e por que muitos sojicultores adotam essa prática nas lavouras. Praticamente todos, né? Todos adotam a dissecação. É uma operação comum, o momento que a soja já, os grãos já estão formados, ou semente, para quem produz semente, já estão formados, a planta atinge um momento que já não precisa, entre aspas, tanto da planta mãe. Então, para existir uma uniformidade, né? No momento da colheita, aplica-se esse dessecante. Dessecante é um herbicida para desfolhar a planta. E na hora que vão ficar só as vagens, na hora que vai passar o maquinário para a colheita, já está toda a cultura uniformizada, digamos assim. Então, na hora que o maquinário entrar, já não tem folhas que vão dificultar o manejo com a máquina, né? É uma prática já recorrente. E tem gente, inclusive, que usa para antecipar ali a semeadura da cultura da segunda safra. Entra como uma estratégia também, né? Essa que está sendo, que foi, inclusive, um tema do nosso trabalho, porque existe um momento correto para as operações, né? Em geral, na soja, os estágios R e R7, né? Que é o momento mais recomendado, adequado para fazer a dessecação. Mas, para o produtor, existe uma série de questões que ele quer dar uma movimentada, né? Então, ele precisa conciliar com a chuva, se vai estar chovendo na hora que vai colher ou não, se ele não quer, né? O maquinário não entra com chuva. Então, ele precisa de uma janelinha aqui no Mato Grosso, por exemplo, em alguns outros estados também, em Goiás. No momento da colheita, é um momento de chuva. Então, precisam de janelas sem chuva para conseguir entrar com o maquinário e colher. Então, o produtor tenta adiantar um pouco a dessecação, de forma que a planta já esteja lá no campo preparada para o momento que, se for possível, ele entrar com a colheita. Com a colheitadora, com o momento do maquinário para colher. Só que o problema que nós observamos com esse trabalho é que, às vezes, alguns estão tentando antecipar bastante, né? E isso está causando alguns outros problemas para a planta. A planta precisa de um prazo para realizar a fotossíntese, para acumular a matéria seca que fica dentro dos grãos, a proteína, o óleo. Isso demora, isso toma ali o tempo necessário para a planta, né? É claro que existem algumas variedades com um ciclo maior ou menor, mas isso depende da variedade que o produtor escolheu. Então, antecipar muito essa operação da dessecação acabou influenciando em alguns, entre aspas, alguns problemas, né? Acaba causando os prejuízos, como a gente tem o menor teor de óleo nos grãos. É claro, vai ter um pouco menos de massa, então a gente tem menos produto sendo produzido nos estádios muito anteriores. se desseca muito antes do recomendado. A gente tem uma variação nos grãos avariados, né? Os grãos avariados causam o desconto na soja na hora da comercialização, então a gente tem um aumento desverdeado. É claro que com o passar do tempo a gente tem uma variação em outros defeitos da soja, nos grãos ardidos, nos fermentados, nos brotados. Os estádios mais tardios, os finais, a gente teve uma variação, um aumento de grãos quebrados, mas ali já é outro motivo, pode ser também regulagem de máquina. Não é a primeira vez, tá, Felipe, que a Embrapa ou os parceiros, as instituições de pesquisa, as universidades trabalham nesse tema. O que a gente está sempre buscando são as respostas que o produtor precisa, né? Já tem muitas, muitas outras pesquisas, muitas outras pessoas já trabalharam também com esse tema da movimentação da dessecação. Mas a gente está sempre tentando trazer para o produtor, olha, existem alguns problemas se a dessecação não for no momento correto. E por que que o produtor tenta variar o momento da dessecação? Como você disse também no início, para tentar adequar melhor a janela da segunda safra, para tentar adequar a janela que ele precisa, né? Tendo um pouquinho menos de chuva na hora da colheita. Então, também o produtor, é claro, ele está tentando um benefício para ele, mas a gente tem que pensar um pouco que tem que dar tempo suficiente para a planta sintetizar tudo o que ela precisa. Nesse caso, nós mostramos que se o produtor adiantar muito a dessecação, lá para o estágio 5.5 no R6, tem um prejuízo de óleo considerável. Pois é, você falou em prejuízo de óleo, redução da massa, né? Então, se não houver um cuidado, de fato, ali, com o momento exato para essa dessecação, o produtor acaba também perdendo rentabilidade, perdendo produtividade e não é isso, né? De fato, que o agricultor quer, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada ali na pesquisa, antes da gente conversar, eu vi que um dos testes realizados por vocês foi o da condutividade elétrica, né? Como é feito esse teste ali e qual é o objetivo dele? No teste em geral, a gente realiza bastante nas nossas pesquisas, seja principalmente com sementes, né? A gente quer chegar a tentar observar a formação de grãos, formação de sementes, a nossa qualidade de produto. E era justamente isso que a gente estava tentando mostrar mesmo, né? Se a gente também teria uma variação na qualidade do produto, né? É um teste indireto, né? A gente não tem uma... A nossa resposta com ele é sempre indireta. A gente avalia uma variação de solutos na água, né? Que a gente coloca os grãos ou as sementes e ali a gente, quanto menos tempo o produto, no caso nosso, né? Sementes ou grãos levam para se recuperar dentro daquele ambiente com condições bem diferentes do ambiente que ele estava. Ele estava em um ambiente seco, a gente coloca em água, né? Quanto menos tempo ele leva para se recuperar ali, para se reorganizar nas membranas e tudo, maior a qualidade, né? Mais sadio é o nosso produto. E isso também a gente conseguiu observar. Por que essa relação com a condutividade elétrica? Por que a gente consegue fazer essa inferência, né? Porque a gente também tem uma preocupação depois como que o nosso produto vai ficar no armazém, né? Porque a soja no Brasil a gente armazena por um tempo. O mesmo que a gente não armazena, a gente vende na exportação. Então, o tempo que fica no transporte é longo. Quanto mais saudável for o nosso produto, mais saudável o nosso comprador vai recebê-lo. Então, mesmo se for para ele ficar dentro de um armazém por um longo tempo, dentro do transporte, o tempo que passa nas rodovias no Brasil ou o tempo que passa dentro dos contêineres no navio, a gente precisa ficar preocupado. A gente se preocupa com essa qualidade do produto, né? Então, quanto mais saudável, quanto melhor a qualidade do produto, menor a degradação dele no armazenamento. Então, mais tempo, né? E muito entre as... Mais longa a vida dele. E esse teste de qualidade de condutividade elétrica nos relaciona um pouquinho com a qualidade do produto. É uma relação indireta, mas permite a gente visualizar, comparar a qualidade entre os estádios. E foi isso que a gente fez, né? A gente dessecou, soja, os nossos experimentos, né? Em diferentes estádios. Começando em R5.5, passando pelo R7, 7.1, 7.3, os recomendados, chegando e deixando no campo por muito mais tempo, né? Isso, em geral, também não é feito. A gente deixou até R8. E a gente foi mostrando, a gente viu, não a gente foi mostrando, não, a gente viu nos resultados, assim, a variação da qualidade do produto. Dessecar em R5.5 é muito cedo, né? Em R6 é muito cedo. A gente precisa manter dentro da faixa recomendada mesmo, que é o estágio R7, 7.1, 7.3. E mais do que isso, geralmente, né? Na pesquisa, a gente já usa esse termo, o produto está armazenado no campo. Então, existe uma perda de qualidade, né? Mais do que isso, também, é uma perda para o produtor. O produtor, em geral, já não faz, né? Nós precisávamos deixar lá, porque nós precisávamos mostrar uma perda de qualidade também, que já é sabida, mas a gente precisava relacionar isso. Então, dessecar muito tarde, também nunca é recomendado. É claro que, algumas vezes, acontecem alguns problemas e o produtor acaba fazendo isso. Acontece, mas não é o recomendado. O recomendado é manter-se dentro da faixa correta, estágio R7, 7.1, 7.3, e depois não tentar antecipar muito. É claro que, às vezes, tem-se alguns motivos. Não tentar deixar muito tardiamente no campo, porque a qualidade do produto varia muito. E, relacionando à inferência que a gente faz lá no armazenamento, também, a gente pode ter uma perda maior. Silvia, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui, hoje, no Agro Manhã. Sempre que a gente traz uma pesquisa aqui, se a gente tivesse tempo, a gente poderia destrinchar sempre, porque são muitos assuntos, são muitos pontos interessantes que a gente tem para entrar, mas acho que a gente conseguiu despertar o interesse e ligar, dar essa dica, ligar esse alerta ao produtor, ao sujecutor, em relação à importância de ficar atento, em relação ao momento certo, a janela certa para a dissecação. Mais uma vez, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre esses e outros assuntos. Muito obrigado. Eu te agradeço, estamos à disposição. Valeu.